Yeah DJ Foda Ok Escolhe a tua robe mais sexy Yeah Vá lá vestir porque vamos sair Sim Hoje vamos jantar fora Ok Tu és a minha coisa louca Aposto em sobremesa, discoteca Sim Tá a achar que zombar Vamos dançar Chega perto, baby Quero tu experimentar Tu és aquela coisa Boa, doida, louca Chega perto, baby Quero tu experimentar Tu és aquela coisa Boa, doida, louca Boa, doida, louca Boa, doida, louca Chega perto, baby Quero tu experimentar Tu és aquela coisa Boa, doida, louca Si, ok Si, ok DJ Foda Vem, dame You, baby Oh, yeah, yeah, yeah Si, ok Vem, dame So, sexy, baby Eu só quero Namorar Namorar Chega perto, baby Chega perto, baby Quero tu experimentar Tu és aquela coisa Boa, doida, louca Chega perto, baby Quero tu experimentar Tu és aquela coisa Boa, doida, louca Chega perto, baby Quero tu experimentar Tu és aquela coisa Boa, doida, louca Chega perto, baby Quero tu experimentar Tu és aquela coisa Boa, doida, louca Ok Vida de volta Sou sexy, baby Sou aqui Um, dois, três Sou aqui Yeah, yeah, yeah Sou aqui Si, sou, no Deixe, 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 deixe Deixe, soave, ne te deixe E, oh, no Si, que ti amo, baby Manoite Unde, zeixo So contigo Van ouro Uh, dois, três Enfraz Um, dois, três Lo, Eins E, oh, às Um, dois O, dois, três Legenda por Sônia Ruberti